Vai apanhar todos os quatro E eu com medo de apanhar a minha Quem foi? Eu com medo de apanhá-la Quem foi que fez isso aqui? Eu tava com tanto medo de apanhar Vou falar só mais uma vez Quem foi que fez isso aqui? Foi eu, pai! Gente, eu disse que foi eu pra salvar todo mundo Aí se não for o pior não O pior foi que o meu irmão que fez isso Ficou Ahn Cagando A melhor ideia é rever aos mestres da diversão Primeiro peço Pegar o telefone Convidar algumas pessoas Pra organizar a melhor festa do ano Que arranjou a melhor festa da propaga Comvidar algumas pessoas Que arranjou a melhor festa do ano AHHHHH